Cadê o Eu Que Fiz? Tá aqui. Eu gosto desse momento, porque a gente compartilha as peças bonitas que chegam até nós através do nosso Facebook, vidamelhor.euquefiz. É um lugar onde as artesãs, as arteiras queridas, divulgam suas peças e a gente divulga aqui pra todo o Brasil. E agora eu vou divulgar uma peça que veio lá de Minas Gerais, da cidade de Arapuá. É da Fátima Pereira, tá? A Fátima, ela vai aceitar encomendas pelo WhatsApp no 034-988-439-951. Salva o telefone da Fátima, eu vou botar assim, Fátima Crochê. Tá? Aí você já encomenda. Olha que bonito que ela fez, gente. É um tapete e ele foi crochetado em malha, tá? Diferente. Ela pode fazer várias coisas pra você em crochê. Já entra em contato com a Fátima, porque você vai de novo, direto, quem fabrica, né? Na fonte. Então, de repente, Cláudia, eu queria uma outra peça, eu quero um vestido, eu quero uma blusa. Conversa com a Fátima que ela faz pra você. Coloca a foto dela que eu vou ler o que ela escreveu pra gente. Ela botou assim, Cláudia, estou enviando o trabalho que faço em crochê usando tira de malha. Eu faço esse tipo de trabalho desde que me aposentei como professora. Serve como terapia e ainda me proporciona uma renda que complementa o meu salário. Fátima, que coisa linda, parabéns, viu? Que Deus te abençoe muito, que as meninas em casa também abençoem a sua vida. Meninas, já sabe como é que é, né? Compartilhando com as amigas também. Encomenda lá com a Fofá e já compartilha com as amigas, tá? Tem mais. Agora eu vou para o Rio de Janeiro, Cabo Frio. Ai, me deu uma saudade, Helena. Eu amo Cabo Frio, me lembrei daquela praia, daquela areia branquinha. Que delícia. Então, e olha o que vem de lá de Cabo Frio, gente, coisa mais fofa. É o All Star, em crochê. Ai, para você que está esperando a sua bebezinha, o seu bebezinho. A Helena, ela aceita encomenda pelo Facebook. Ela está como Helena Andrade Deglise. E ela fala assim, oi, Cláudio, eu amo artesanato. Essa é uma das peças que eu faço e faço bastante. Espero que goste. Obrigada pelo espaço. Helena Andrade Deglise. Gente, é para entrar no Facebook, para curtir, para compartilhar e encomendar. Olha aí, se você conhece alguém que está gravidinho, já encomenda uma coisa mais linda. Quem é que não quer ganhar um All Star de crochê? Não é fofo? Então, encomenda com a Helena, é diferente. Você, de novo, vai comprar direto. Quem fabrica, o preço bom, abençoa a vida da Helena. E é assim que a gente fica cada vez mais juntinho. Isso é uma família, né? Isso é a gente se cuidando. Eu digo que a gente tem que se juntar mesmo. Gente boa que faz coisa boa tem que viver mais juntinho, tá bom? Então vai lá e já faz a sua compra, a sua encomenda. Parabéns, Fátima e Helena. Obrigada pela participação no programa.